Fala pessoal da Car Power, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês a reação dos meus primos Vou dar um acelero com eles aqui na região de Maringá Vamos ver aí o que eles vão achar do acelero, do carro O que eles vão achar do carro Estava bastante curioso pra gente dar uma volta E vamos ver o que eles acham disso Olha lá, a vilane toda engraçadinha Vamos ver o que eles acham do acelero, o que eles acham do carro Pessoal, carro super divertido, 218 cavalos V6 É isso aí Contudo muito interessante pra vocês aí Em breve tem novidades, essa semana tem muitas novidades Vou gravar pra vocês também a nossa volta Carro lindo, pessoal, o carro tá maravilhoso Apesar de estar bastante sujo Minha prima tá trocando a linha em dela É isso aí, pessoal, bora lá pro vídeo Tal do Mula, desculpa Tá certo? Tá certo? Ah, que bom! O radar agora não mandou longe, então... Qual foi o carro mais forte que vocês andaram até agora? Gabriel? Vai tomando! Hahahaha Vindo pra Maringá Agora você tá Mas subindo em cima daquela ponte, sabe? Mas lá é retão É pra continuar reto? Só continuar Tá, mas igual eu falei, a gente não vai dar pra dar velocidade final, né? É mais pra... Mais pra nas retomadas mesmo É, quem tem que fazer pegar um retorno aqui O coração de passarão indígena é aqui, né? É Você já quer sair da pista? Ah, vamos manter mais um pouquinho na pista? Não, a pista é mais legal A pista é bem mais legal Ó, vamos lá pra frente, depois vai dar um jeito de voltar É, é daí É lá na... Na entradinha que tá fazendo a mão, sabe? Ó É, vê se não tem rabão Aqui não faz Pra gente pisar, hein? Toma, Marialba 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 deve ter Tá conectado? Não Não Esporte O bicho tá conectado, não Tá ligado, Marialba 60 quilômetros por hora O bicho tá O bicho tá rindo, não Mas tem que tá ligado A gente se sentindo O bicho tá ligado No bicho tá ligado E era um bicho A gente ia que agrega Subida Ou o bicho tá ligado O bicho tá ligado Na vida, quando você não conhece a estrada Olha como sobe Vai subir? Quanto? Só feita Esse tremorzinho é o... Esse daqui é o... A besta Estranho, né? Parece que o carro tá com... Pedindo Olha o caixa de uva Olha, nós tá aqui Queria passar... Nossa, chegou a me marear literalmente Tipo... Queria passar? Será que não tem como tirar foto aí? Mandar pro meu pai? Hum... Não é... Comentado parar, né? Olha o palestrinho Que legal, hein? Passou Nossa, em 9 minutos a gente tem que ir Que legal Tchau 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 Tchau